Olá, meu nome é Daniele, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. É necessário sensibilidade para compreender a linguagem da nossa alma. A sensibilidade é a capacidade de sentir de uma forma mais profunda. Esse sentimento é mais aguçado nas mulheres. Por não encontrar entendimento aqui, muitas de nós acabam vivendo em seu próprio casulo como mecanismo de defesa e por não encontrar compreensão e espaço para manifestar aquilo que somos. Sendo arriscado mostrar essa sensibilidade pela leitura errada que as pessoas fazem, algo que poderia ser explorado passa a ser escondido para que ninguém perceba, muitas vezes passando a imagem oposta, tendo a percepção de frieza, mas é apenas um escudo. A capacidade mais aguçada de sentir não é ser frágil, é conseguir levar tudo para o coração, sendo necessário cautela, pois emoções positivas são bem-vindas, mas quando a frequência cai é necessário sair logo desse local para que não sinta em demasia. Lembrar com facilidade de memórias positivas é sentir profunda alegria e gratidão. Uma onda de luz toma todo o meu corpo físico, emocional e espiritual. É muito difícil achar outra alma que sente como você, com tão intensa emoção, mas quando você encontra é uma ligação muito profunda, uma conexão de energia. Essa ressonância, a sensibilidade gera mais luz no mundo, mais delicadeza e ternura. São corações interligados pela paz, pela leveza e pelo verdadeiro amor. São raridades, pois a maioria de nós não se permite acessar essa sensibilidade, pois estão confusos, distantes de suas próprias almas, preocupados em correr atrás de algo, de competir, de ganhar, de mostrar. Falta ternura, docilidade, emoção que gera conexão com as altas frequências, trazendo arrepios que esquenta nosso corpo e nosso coração. São lágrimas que banham nosso ser, confundidas como tristeza e fraqueza, mas é uma forte reação a toda essa sensibilidade. A sensibilidade não é bobagem, não é fraqueza, nem tristeza. Ela consegue captar muitos sentimentos e sensações maravilhosas. Ela te conecta de forma linda ao coração de todas as pessoas. Sua sensibilidade é o que você é, irá acessar seu eu superior, sua egrégora. Aceite-a, entregue-se ao amor. É necessário sensibilidade para compreender a linguagem da sua alma. É necessária sensibilidade para compreender a linguagem da sua alma. Amém. Amém.